Oi gente, tava aqui, coloquei o Enzo pra dormir, tinha deitado um pouquinho lá com ele, mas gente, desde ontem na hora que eu vi a live da Sarah Kelly, mãe de dois, é um canal que eu me inspiro muito, já até falei com ela, quando ela completou 100 mil inscritos, ela fez uma ligação e eu falei com ela pelo telefone, morro de vontade de conhecê-la pessoalmente, a família dela, me identifico muito com ela, por ela ser uma pessoa muito humilde e não deixar a fama do YouTube subir na cabeça, porque tem muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro no YouTube, começa aquela ostentação e tudo mais, não sou contra, cada um vive a sua vida do jeito que quer, mas a Sarah Kelly não, ela não perdeu a essência dela e isso tá incomodando muita gente, gente, estava dando uma olhada agora em alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre o canal dela, falando sobre ela, falando assim, o que me deixa mais triste, gente, é saber que não conhece a pessoa pessoalmente, assiste os vídeos da pessoa e começa a criar uma imagem na cabeça dela de uma coisa que não tem nada a ver, a gente já não pode julgar uma pessoa que a gente conhece, não é que a gente conhece, porque mesmo a gente convivendo 24 horas com a pessoa, a gente não conhece realmente quem que é ela, não podemos julgar, igual aquele ditado, a gente apontar um dedo pra pessoa, tem cinco apontando pra gente, né, então me incomodou muito isso e eu me vi na necessidade de colocar alguma coisa aqui no meu canal pra gente, isso tem que parar, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, o tanto que Deus deve doer na alma dele, ver as pessoas proclamando um ódio alheio, um ódio barato, sabe, é, a pessoa, a gente não, ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, só Deus é perfeito e quem somos nós pra julgar a imperfeição de outra pessoa, quando eu estou falando de imperfeição, é que talvez a pessoa que assiste os vídeos dela, que é nossa, fica cobrando que tem que ser tudo impecável, tudo não sei o que, gente, vai caçar uma roupa pra lavar, vai dar uma faxina na sua casa também, que eu tenho certeza que quem fica falando da sujeira das outras pessoas, que, gente, é, pra mim é normal, não tem sujeira, é normal aquele ali, e outra, a gente que é dona de casa, a gente pode levantar cinco horas da manhã e dormir cinco horas da tarde, ou nem dormir, ficar só arrumando casa, gente, porque se vir de casa não acaba nunca, não acaba nunca, e todos os dias é a mesma coisa, e a gente não é de ferro, não, e quando a gente é mãe, ser mãe, só quem é mãe sabe disso, cobra muito da gente, então, toca o loop aqui, latiu, então, assim, vamos parar de ficar julgando o próximo, gente, e ter mais amor, ter mais empatia, por isso que o mundo tá desse jeito, é culpa nossa mesmo, de nós seres humanos cheios de falhas, vamos parar de julgar as pessoas, é, se a gente começar, começar a se ajudar, cada vez que a gente pensa em julgar, quanto mais e falar, e, gente, eu fico pensando como que a pessoa tem coragem de ligar a câmera e gravar um vídeo de fama de outra pessoa, acho que essa pessoa nem dorme direito, não tem lógica não, gente, uma pessoa de Deus, só se a pessoa for Deus amado, uma pessoa dessa não é de Deus, não, porque uma pessoa que tem Deus no coração, o mínimo que seja, ela nunca na vida tem coragem de ligar uma câmera, colocar a cara, agora falou, colocou a cara a tapa lá, que eu fui assistir o vídeo dela, que a Sarinha tinha falado, eu fui lá conferir, meu Deus do céu, me deu ânsia no estômago de pensar como, aí vai e fala que, que é resenha, como assim resenha? Como assim? Quem que inventou essa merda de resenha, gente? Não tinha mais o que fazer, porque ganhar inscrito, ganhar uma fama barata, é, ganhar tipo um, como fala? um canal, um canal, é, que começa a crescer, deixa eu ver, parece que parou a gente aqui, pera, não, só tava indo ali o carro gente, então assim, abrir um canal pra difamar a vida das pessoas, meu Deus do céu, eu, dá vontade de vomitar, dá vontade de vomitar eu, como eu, o meu canal é bem, é bem pequenininho, eu tô começando, é, já faz uns três, vai fazer quatro anos que eu gravo vídeo no YouTube e meu canal é pequeno, gente, quando eu recebo algum comentário, assim, que, é, pra me diminuir, pra tentar falar mal de mim ou das minhas coisas, gente, aquilo ali é como se, se pegasse uma faca e enfiasse no meu coração, principalmente quando não tá falando a verdade ou, quando, tipo, criou, é, aquela intriga ali, tá tentando criar intriga, isso dói na alma da gente a gente quer ser humano, filho de Deus, que tem sentimento pelo próximo, dói demais, vocês não fazem noção e, e quando eu recebo esse tipo de comentário, eu já vou lá, logo apagando, porque ninguém, em Calupe porque ninguém merece ficar, é, lendo, é, coisas ruins sobre a gente eu fico pensando, me colocando no lugar da Sarinha, gente, como pode por isso que ela teve que fazer aquela live, eu, eu, não sou contra ela em nenhum momento, gente aquilo ali, ó, dilacera o nosso coração, quando a gente é pessoa do bem, quando a gente tem sentimento isso dilacera, aquelas pessoas, aquelas pessoas que não, não dá moral pra esse tipo de coisa de intriga, pra esse tipo de, de maldade, gente, elas também não tem coração, não porque a gente que tem coração, a gente que tem sentimento, que é filha realmente de Deus que tem Deus no coração, gente, dói sim, dói muito, principalmente ficar difamando tá fazendo isso pra difamar e, e eu peço perdão, é, no lugar dessa mulher eu peço perdão no lugar dela, porque ela, ela tem que se humilhar e pedir perdão, gente porque, meu Deus do céu, eu fico, eu fico chocada, eu não sei nem o que que eu falo eu fico indignada, eu só sei que a gente precisa mais de Deus, a gente tem que orar por essa pessoa que ela precisa converter e quebrantar o coração dela e redimir dos erros dela, e, gente, tem que acabar com essa merda de, 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 de resenha, de, de canal pra difamar os canais que tá, que, que cresceram não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, um trem desse, não tem lógica e eu fico mais besta ainda, é, quem assiste esse tipo de vídeo, que eu nem dei conta de assistir na hora que começou a ficar falando lá demais, que lá me chegou, me deu ânsia no estômago, eu nem dei conta de assistir, gente, quem que assiste, quem consegue assistir ainda, quem consegue se inscrever nos canais desse, tá compactuando com a ideia da pessoa, gente, pelo amor de qualquer coisa, pelo amor de qualquer coisa, meu Deus do céu o YouTube, se Deus quiser, barra esses canais que, que ficam mascarados de resenha aí pra ficar, tentar desmascarar, tentar desmascarar, que eles falam que tá, tá, dizem que tá mascarando, desmascarando, tentando tirar a máscara da, da, da pessoa que tá ali gravando o vídeo, que não é fácil, gente, a gente que grava o vídeo não é fácil, de jeito de gravar o vídeo, a gente tá, não é fácil, é um trabalho como qualquer outro, como qualquer outro, então, gente, o que eu peço pra vocês é que denuncie esse canal, vai e denuncia, e tem que, esse tipo de vídeo tem que acabar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, em pleno século XXI, Senhor amado, ninguém merece passar por isso, gente, isso é doido demais da conta, difamar, eu fico até sem palavra mesmo, eu só peço oração mesmo, e que Deus tenha misericórdia, e que essa mulher, gente, ela pague pelo que ela tá fazendo, porque ninguém, a gente, ninguém tem, tem o direito de difamar uma pessoa, quanto mais gravar um vídeo, e colocar no YouTube, que é uma plataforma tão grande, pra tentar difamar a pessoa, mundialmente, porque tem gente que, do mundo todo que assiste, olha isso, tentar diminuir a pessoa, meu Deus, não, isso não tá certo, não, gente, então isso só foi um desabafo, pra, pôr pra fora o meu sentimento, e Sarah Kelly, eu sei que está doendo na sua alma, eu sei, você é um ser humano iluminado, a sua família é linda, e eu desejo do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que você cresça muito mais, que você ganhe muito mais, e que você tenha uma fazenda linda, e que seus filhos é lindo, sua família é linda, e ninguém vai te derrubar, porque você é protegida pelo nosso Deus, e o nosso Deus é dono de tudo, e a gente é filha do dono de tudo, a gente tem sangue azul na veia, e nunca perca essa humildade, que você é linda, você é a menina dos olhos de Deus, e que se Deus quiser, essas pessoas que estão difamando você, elas, a máscara delas vão cair, e Deus me perdoe, elas vão ter tudo em triplo, voltado pra elas, tá? Então é isso, gente, eu só fui um desabafo. Então é isso, gente, eu só fui um desabafo, 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 eu só fui um desabafo